bom dia boa tarde boa noite gente são nós mais uma vez aqui com nossa série de tutoriais do F2 dessa vez a gente vai fazer um exercício representando um muro de arrimo ok e traçar os diagramas os esforços internos o que está acontecendo ali naquela estrutura né para vocês terem uma ideia vamos aqui nosso amigo Squashbook aqui e eu vou desenhar para vocês o que a gente vai resolver deixa eu pegar aqui a caneta aqui bom nosso exercício consiste o seguinte vamos representar o muro de arrimo como no caso nosso muro vai ser isso aqui eu vou ter a base dele e aí e aí E aí E aí